Olá senhores, meu nome é Serineu, acadêmico de engenharia mecatrônica no último semestre, atualmente desenvolvendo o meu projeto RX. Vamos aqui para os senhores como é que eu fiz para controlar o motor de passo utilizando a tecnologia Arduino e a tecnologia ZigBee. Bom, vocês todos estão observando aqui, nós temos aqui uma placa com USB-B, foi excedida pelo Roger Com, o ZigBee Pro, que é a culpa da placa, certo? Aqui nós temos o Mega Arduino, aqui está o Mega Arduino aqui, nele está acoplada a placa aqui, USB-Shield, onde é acoplado aqui o nosso ZigBee Pro, certo? Aqui nós temos o nosso Drive Polulu, famosíssimo Drive aqui, né, discundido aqui no Brasil por mim. Aqui o nosso motor de passo, certo? Ele vai ser controlado. Foi elaborada aqui uma interface gráfica aqui feita em C Sharp, onde nós vamos enviar os comandos, né, completamente sem fio. Não tem aqui nenhum fio, que vocês podem observar aqui, ó, esse fio aqui está saindo no computador, está conectado aqui na placa USB-B, certo? Daqui que vai mandar os comandos via ZigBee, né, para o nosso motor de passo, né, já até me afastou um pouquinho e ele funcionou perfeitamente bem. Bom, vamos ligar aqui. Observando que na interface gráfica aqui, já está apareado já, né, o balde rede aqui, né, o balde rede aqui, a porta, né, até bem que a gente já selecionou. Vamos mandar aqui um comando aqui, vamos botar aqui dois. Aperta acende. Olha só, o motor de passo funcionando aqui, ó. Deu alguma voltinha, deixa eu botar aqui um agora. Olha só o nosso motor de direto. Então, deixa eu ter o comando lá na interface gráfica feita no C-Sharp aqui. Hoje que ele vai, ajustou o comando lá e manda para o meu motor de passo via ZigBee. Completamente sem fio. Uma coisa que para você quiser controlar seu robô aí, ó, perfeito, perfeito para fazer seu robô. Não estou fazendo isso comigo. Deu trabalho pra caramba. Inclusive aqui, eu botei até um ledzinho aqui, você pode observar aqui, um led. Eu vou apertar aqui os valores aqui, ó. Ele vai acender o meu led lá, ó. Apertar o que eu trouxe aqui. Olha só, acendeu o meu led aqui, tá vendo? Só que o programa está com um problema ainda, é que ele acende o último que eu selecionei. Olha só. Olha só, antes de acender o último, é tudo mesmo. Mas, a intenção aqui é mostrar que funciona a comunicação via ZigBee. Deu um pouco de trabalho para fazer o paramento, né, a gente tem que fazer o paramento aqui entre dois ZigBee, né. Aqui é o ZigBee and Device, né. E aqui é o ZigBee com o coordenador, né. Dispositivo final e o coordenador, que é onde eu mando os meus sinais. Certo, gente? Então, é isso que eu tinha pra mostrar. Pultualmente, a gente vai estar botando aí um artigo aí, ensinando a vocês aí como faz pra fazer esse controle aí do robô, certo? Muito obrigado.